Vamos falar agora com Danibal, que é presidente da Bahia Pesca e que também veio prestigiar essa festa linda e maravilhosa que é o Mica Pedro de Itajuip e também esteve hoje à tarde fazendo uma ação também aqui em Itajuip, distribuindo a Avelinos. Na realidade, Marcondes esteve comigo junto com o presidente da Câmara para a gente fazer, aproveitar esse potencial que essa aguada, essa barragem tem aqui. A gente trabalha muito na questão do povoamento e da produção de geração de emprego e renda. A cidade hoje tem um potencial muito grande para a gente trabalhar na questão da piscicultura. A piscicultura hoje é uma coisa que cresce no mundo todo. Hoje, peixe é o alimento mais saudável. Então, o que acontece? É... Marcondes me chamou para aqui. Nós fizemos um povoamento aí hoje, mas é uma coisa muito simbólica. Nós fazemos uma coisa muito maior. E eu vou fazer um projeto e a Bahia Pesca vai fazer um projeto. A primeira cidade a receber um projeto de piscicultura em área urbana vai ser aqui em Itajuip. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. O prefeito é uma pessoa muito boa. Os deputados também são pessoas muito boas que são votados aqui na região de vocês. E para mim é um prazer muito grande. Eu sou da cidade que mais produz peixe na América Latina. Paulo Afonso. Então, o que acontece? Hoje eu estou presidente da Bahia Pesca. Não é de graça. O governador tem confiado muito nessa coisa de produzir alimento. E acho que as cidades demoraram muito a descobrir o potencial que cada uma tem. Outra coisa, para produzir peixe hoje, não precisa de ter barragem ou aguadas. A gente produz peixe hoje até no que tal de uma casa. Presidente, qual a impressão que ficou com a sua visita aqui em Itajuip e com essa festa do Mica Pedro? Não, veja bem. Na realidade, eu vim para aqui para trabalhar. O prefeito me chamou para estar aqui hoje. Hoje é meu aniversário. Que parabéns. Parabéns, então, presidente. Eu podia estar lá na minha cidade de Paulo Afonso, com minha família. Mas o Marcondes, o prefeito, me conquistou. E eu vim aqui para gerar emprego e renda em nome do governador Rui Costa. Então, acredito que vamos fazer uma boa parceria. Muito obrigado. E seja bem-vindo, Itajuip. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Abertura